A origem da vida na Terra ainda é um assunto muito debatido. Várias hipóteses têm sido defendidas por diferentes autores e membros da comunidade científica. Muito se discute sobre quais foram as características químicas e geológicas necessárias para que o evento do surgimento da vida fosse possível. Porém, é inegável que diversos fatores também foram importantes para que a vida evoluísse e se mantivesse como se apresenta nos dias de hoje. Micro-organismos como bactérias e fungos, algas, plantas das mais variadas, moluscos, crustáceos, peixes, tartarugas, insetos, até mesmo nós humanos. Há algo que permite que a vida seja tão diversa e esteja presente nos mais diversos ambientes. Dentre os fatores importantes estão as organelas. Sim, isso mesmo, aquelas coisas microscópicas e com formatos engraçados que funcionam como máquinas dentro das nossas células e que possuem formas, funções e, é claro, origens diferentes. Fato é que sem as organelas, muito dificilmente seria possível encontrar vida da maneira que encontramos hoje. Você já parou para pensar em como se deu a origem das organelas? Antes de começar, precisamos relembrar algumas coisas que serão faladas ao longo desse vídeo. De forma bem resumida, procariotos são os seres que não possuem carioteca, ou seja, envoltório nuclear que abriga o material genético. Exemplos de procariotos são as bactérias, que possuem seu material genético disperso pelo citoplasma da célula e organizado de forma circular. Já os eucariotos são aqueles que apresentam envoltório nuclear e compartimentos celulares especializados, as famosas organelas. Exemplos de eucariotos são os fungos, plantas e a minha cachorrinha é Ramona. Inclusive, que preguicinha boa, hein? Por fim, os anaeróbios são os seres que não dependem do oxigênio para produzir energia, e aeróbios são os que utilizam oxigênio. Agora sim, podemos começar. A origem da compartimentalização celular, ou seja, a formação de compartimentos especializados no interior da célula, pode ter tido seu início a partir de uma evolução gradual dos ancestrais procariontes. A hipótese ou modelo autogenético propõe que ocorreram diversas invaginações de membrana de uma célula procarionte, formando um sistema endomembranar. Ao decorrer do processo evolutivo, essas membranas passaram a se especializar, ou seja, adquirirem funções específicas, formando diferentes compartimentos intracelulares. Em algum momento, essas invaginações passaram a envolver o material genético, dando origem a um núcleo individualizado. Posteriormente, acredita-se que foram formadas as demais organelas membranosas, como o retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, dando origem às primeiras células eucariontes iniciais, ou proteucariontes. Essa hipótese pode, de certa forma, ser sustentada pelo fato de haver uma continuidade física entre as membranas internas e externa, além de possuírem estruturas semelhantes. Bonito, né? Mas e as mitocôndrias e cloroplastos que apresentam DNA próprio e com estrutura diferente do DNA nuclear? Uma maneira de explicar o surgimento dessas organelas é a tão falada hipótese endossimbiótica. Imagine um cenário em que, em algum momento, houve um aumento considerável do nível de oxigênio na atmosfera e, com isso, surgiram seres aeróbicos com maior capacidade de produzir energia. A partir deste momento, ocorreu o evento da endossimbiose. Um eucarionte ancestral anaeróbico englobou uma bactéria aeróbica, que não foi degradada e foi capaz de manipular o oxigênio que era tóxico para o eucarionte anaeróbico. Por sua vez, o eucarionte oferecia proteção e nutrientes para a bactéria. Desta forma, estabeleceu-se uma interação que era benéfica para os dois. Nessa situação, a bactéria aeróbica em questão era a protomitocôndria. A associação entre os dois passou a ser tão eficiente que formaram organismos estáveis. Com isso, foi possível que as protomitocôndrias perdessem a sua parede celular, que é característica de bactérias, e passassem a estar limitadas por somente duas membranas. Uma membrana externa, que provavelmente era da vesícula fagocítica, ou seja, de quando foi fagocitada, e uma membrana interna, que seria a membrana plasmática da bactéria. Assim, ao longo da evolução, as protomitocôndrias assumiram o papel de organelas. Vale lembrar que as mitocôndrias são responsáveis por realizar processos de extrema importância para a manutenção da vida, como o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, processos esses em que ocorre a quebra do piruvato, que é produto da quebra da glicose, para formar gás carbônico e produzir a maior parte do ATP da célula. Para isso, a mitocôndria utiliza diversas proteínas para a transferência de elétrons, realizando diversas reações de oxirredução e usando oxigênio para a acepção final de elétrons. Aqui temos um infográfico das evidências que sustentam a hipótese da origem endossimbiótica das mitocôndrias. Em primeiro lugar, o DNA mitocondrial circular é mais próximo ao de bactérias e arqueobactérias. Além disso, o DNA mitocondrial se autoduplica independentemente do DNA nuclear. Em segundo lugar, membranas mitocondriais possuem composição lipídica completamente diferente da membrana citoplasmática celular e se parecem com membranas de bactérias. Em terceiro lugar, mitocondrias podem se formar por fissão binária, o que também ocorre em bactérias. Em quarto lugar, as mitocondrias possuem um sistema de síntese de proteínas diferente da que ocorre nos ribossomos celulares. Além de que, os ribossomos mitocondriais possuem RNAs mais parecidos com os de ribossomos de bactérias do que com os ribossomos da própria célula. Em quinto lugar, as cristas mitocondriais, aquelas dobrinhas na membrana interna, seriam adaptações para aumentar a superfície das proteínas que participam da respiração oxidativa. Por último, e não menos importante, diferentes substâncias interferem a síntese proteica em eucariotos de maneira diferente do que interferem em mitocôndrias e bactérias. Como, por exemplo, a ciclohexamida, que afeta os RNAs transportadores e, consequentemente, interrompe a síntese proteica em eucariotos, mas não afeta a síntese em mitocôndrias e bactérias. Ou a eritromicina e tetraciclina, que interrompem a síntese proteica em mitocôndrias e bactérias, o que não acontece em eucariotos. Muita coisa, né? Mas e os cloroplastos? O surgimento dessas organelas também se deu por endossimbiose, porém de uma forma um pouco diferente. Registros fósseis apontam que, antes mesmo do surgimento dos primeiros eucariotos, já existiam cianobactérias que realizavam fotossíntese. No contexto dos cloroplastos, acredita-se que ocorreram dois eventos de endossimbiose, a endossimbiose primária e a endossimbiose secundária. Na endossimbiose primária, evento que ocorreu uma única vez na história evolutiva, um ancestral eucariote englobou uma cianobactéria fotossintetizante, que seria o cloroplasto primário. Os cloroplastos são organelas com duas membranas, então, provavelmente, a membrana mais externa era a membrana do phagossomo e a membrana mais interna era a membrana plasmática da própria cianobactéria. Ou, ambas as membranas eram da cianobactéria e a membrana do phagossomo foi perdida. Os eucariotos, que englobaram os cloroplastos primários, deram origem a três linhagens. As glaucoftas, que são um grupo de algas unicelulares de água doce, as algas vermelhas e as algas verdes, que incluem o grupo das plantas terrestres. Algumas evidências desse processo podem ser observadas nas glaucoftas atuais, que mantiveram resíduos do peptido glicano, que é um componente da parede celular das cianobactérias, entre as duas membranas. Tanto as glaucoftas quanto as algas vermelhas possuem pigmentos nos seus cloroplastos, que são semelhantes aos presentes nas cianobactérias dos dias de hoje, como a clorofila e as ficobiliproteínas. Já a endossimbiose secundária ocorreu em diversas vezes ao longo do processo evolutivo e constituiu, no evento do englobamento de uma célula eucarionte que já possuía cloroplasto, por parte de uma célula eucarionte que não possuía cloroplasto. Desta forma, esse cloroplasto que foi adquirido denomina-se cloroplasto secundário. Uma evidência desse processo é a presença de mais de duas membranas do cloroplasto de diversos grupos. Aqui temos um esquema que resume a hipótese endossimbiótica. Em um primeiro momento, o ancestral eucarioto fagocitou bactérias aeróbicas, que posteriormente assumiram o papel de organela, sendo elas as mitocôndrias. Em um segundo evento de endossimbiose, um eucarionte descendente que já apresentava mitocôndrias englobou cianobactérias fotossintetizantes, que ao longo da evolução dariam origem ao cloroplasto primário. A nível de cloroplasto, essa foi a endossimbiose primária. Em um terceiro momento, ocorreu o englobamento de um eucarionte que já possuía cloroplastos, por parte de um eucarionte que não possuía, adquirindo dessa forma um cloroplasto secundário, endossimbiose secundário. Tanto mitocôndrias quanto cloroplastos evoluíram e se diversificaram ao longo da evolução e em diversas linhagens, sendo que, dentro de um mesmo organismo, podem estar presentes em diferentes formas e números. A pergunta que fica para você, futuro ou futura cientista, como surgiram as organelas não membranosas, como os ribossomos, centríolos, filamentos do sítio esqueleto? Talvez um assunto para vídeos futuros. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha!